Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai passar uma tarde juntas e a gente vai fazer um monte de coisa juntas Acabei de chegar aqui na casa do meu pai porque hoje é aniversário da minha sogra e a gente vai fazer uma noite árabe lá em casa tipo com comida árabe e aí que eu vim trazer a carne e pegar duas renas que acendem, que minha mãe tinha tava guardada no porão dela bora meninas que tem muita coisa nesse vlog e vocês vão acompanhando deixa eu primeiro fazer o que eu vim fazer aqui que foi deixar a carne e catar as renas você desce e dá like nesse vídeo porque o seu like é muito importante pra mim e o like diz o que vocês gostam e não gostam de ver no canal o resgate das renas foi feito ladrão estou aqui com as minhas renas desmontadinhas vocês já devem ter... agora vocês já sabem do que eu tava falando né tão vendo? elas são de luz aí elas acendem e fica tipo... parece um desenho de luz assim fica muito bonitinho e eu vim tirar o óleo de coco do meu cabelo eu não consigo dormir com ele pra tipo fazer uma hidratação bem power mesmo dizem que você tem que dormir né eu não consigo, então eu passei 11 horas da manhã agora são 2h30 e aí a lua aqui do salão vai lavar a gente vai cortar a pontinha também ai que coisa mais linda né tá duro gente, o óleo de coco já endureceu nem sei qual é a probabilidade de cair um pé d'água quando eu terminar a escova e tiver que vir pro carro? de 0 a 10 qual é a probabilidade? 11 né porque é óbvio que vai chover quando eu precisar que não chova pra não estragar o meu cabelo Luana produzida parece outra pessoa parece outra pessoa o meu cabelo escovado a gente acabou de fazer então ele ainda fica meio assim né tipo alguns fiozinhos aí daqui umas 2h ele assenta e é outro cabelo entendeu o loiro escovado é outra vida vou mostrar aqui pra vocês está chovendo que né estamos falando de lua na ilha eu indo agora na loja da minha mãe pegar os piscas-piscas e comprar a flor pros arranjos de hoje à noite vamos lá oi amiga oi amiga o que está acontecendo aqui Lona amiga eu fiz escova eu estou maravilhosa eu não podia perder a minha escova nunca o detalhe que você está assistindo o seu vídeo ah você é muito meu fã eu vim buscar os meus piscas-piscas fala oi Cris estou gravando o vlog plena amiga eu dei uma toalha na cabeça gente eu parei numa vaga dá uma olhada nisso sério arrasei querido quem disse que mulher não sabe dirigir as flores escolhidas olha que lindo fazer um arranjo bem maravilhoso nesse tom de magenta pra minha sogra fica lindo já cortei aqui esse negocinho essa espuminha vou pensar que eu sou Jacira vou pensar que eu sou Jacira vou pensar que você é Jacira mesmo gente ela é minha mãe viu pra quem estava perguntando é minha mãe tá me ajudando ali com a louça ai meu Deus hoje eu escolhi essas flores nesse tom e aí eu já coloquei o negocinho aqui e agora a gente vai espetar os galhinhos cortar e espetar depois espetar as flores estão vendo o jeitinho que fica? depois que eu jogo a água tá? pra ficar bem durinho por conta do formato do vaso eu não vou ficar quando você diz que você está bem se você pode me você vai encontrar mais 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 Eu tô na dúvida entre esse jogo americano e esse Pra esse jogo que vai vir em cima Com esse arranjo de flores Então eu perguntei lá no Instagram Vamos esperar o que vocês vão responder por lá Se você não me segue, já segue Na guarda da resposta de vocês Enquanto isso Eu vou colocando os guardanapinhos no porta guardanapo Olha que lindo que vai ficar É quase a cor perfeita da flor, gente Ai meu Deus Olha lá, gente, como que ficou Então, o jogo que vocês escolheram o verdinho lá no Instagram Olha quem chegou Fala oi aqui Oi Tudo bom? Tudo bom? Olha, gente Não, agora a gente vai brincar um pouquinho lá em cima Olha que lindo que ficou Não, meu toquinho A gente vai Olha lá com o verde lá do fundo Que lindo A gente vai brincar um pouco lá em cima E vai colocar o pisca-pisca na nossa árvore Já quer no meu colo Já quer no meu colo Vou colocar o papai Que eu olhar no cacinho Vou colocar esse pisca-pisca aqui E foi minha mãe que me deu de presente Olha que lindo Daquele bem pequenininho Estão vendo, ó? Verdinho São duzentas Tá escrito na caixa Mas eu tô achando que é muito Mas tá escrito lá que são duzentos pontos de luz Em cada um Então a gente comprou dois pra árvore Vamos colocar? Ai, a gente pôs ali Olha o jeito que já ficou lindo Tchau, tchau 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 Estão vendo? É porque eu tava piscando muito rápido Que é o jeitinho que eu gosto Assim tá bonito também, na verdade Acho que eu vou deixar assim Porque do outro jeito a câmera não tava conseguindo focar Era muita luz Agora a gente vai tentar colocar as renas Vamos lá Meu Deus, gente Olha isso Essa mexe a cabeça Aquela meu marido tá fazendo a extensãozinha Pra ligar Essa mexe a cabeça, eu não tô acreditando Olha isso Ai, horário de verão Anoitece logo Pra gente ver isso de noite As duas renas e a árvore piscando lá dentro É assim que vai ficar mais ou menos Arrasou Não vejo a hora que fique de noite logo Ai, gente Eu gostei tanto Eu achei que ficou muito, muito lindo Mãe, obrigada por mim pra estar com as renas esse ano Eu amei Olhem, gente Olhem, gente Que amor Tô apaixonada Benjamin, em cima da mesa Vida real Vida real, né Vera Vida real Vida real A gente arruma tudo Mas olha lá A criança quer ficar onde? Em cima da mesa Em cima da mesa Ai, meu Deus Olha aqui, gente A comida do meu pai Esse daqui é Tabule É tudo árabe Tabule É tipo uma saladinha, né Árabe Esse daqui é o quibe cru É Aquele pãozinho Esse aqui é integral Por isso que tá nessa cor E o quibe assado Aquele ali assado, ó Esse aqui é chope E esse é chope Esse aqui é meu sogro, ó E esse aqui é meu sogro Da Germânia Que é o melhor que tem Né, seu Milton? Tem que ser Germânia Esse aqui é Danice É, e esse aqui é Danice Que tá fazendo aqui em registro Isso aqui é Romus O nome É uma pastinha de Pai, do que que é pastinha? Olha lá De grão de bico É de grão de bico O quadro maravilhoso Esse aqui é de grão de bico E isso aqui é coalhada seca Que eu adoro Adoro, adoro, adoro Pra comer com quibe, gente Isso aqui é muito gostoso Bom, é isso Então a jantinha de hoje Vamos virar pra ver, ó Deixa eu ver Vira bem Ah, tava com muita comida Não cai Esse prato mágico funciona Ele não quer que funcione Olha lá Ele não quer Ele quer que caia Tá fechado agora E agora? Tá comendo quibe assado Com limãozinho Né, sou? Fica muito bom E o Vitinho Já tá jogando Ainda não está jantando Daqui a pouco Eu mostro o Lucão também Você viu as nossas renas? Vi A Sufi tá brava Porque ela tá tendo que comer, gente Já viu isso? Olha lá Chateada, né Sufi? Eu vou comprar ainda, filho Eu vou comprar Faltei Falei na missão Meu Deus Olha essa chuva Vera vai transbordar Olha isso Tá por um fio Já chegou Chegou o bolo Chegou o bolo Espero muito que vocês tenham gostado desse dia comigo De decorar aqui a casa pro jantar Pra minha sogra De ter colocado as pisca De ter arrumado ali as reninhas E depois conforme eu for arrumando elas Colocando algumas coisinhas Pra ficar com mais carinho de Natal Eu vou mostrar pra vocês Em outros vlogs também, tá bom? Se tiverem mais ideias Deixem aí nos comentários Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau